A Sportzone é a marca de líder de desporto em Portugal, hoje se presenta em Portugal e em Espanha, temos cerca de 130 lojas, somos detidos pela SONAI e somos líderes do mercado em Portugal. Nós tínhamos um problema de excesso de stock nas nossas lojas e ao mesmo tempo um elevado valor de roturas. Como é que nós tivemos essa percepção? Numa base diária, as nossas lojas queixavam-se que não podiam receber mais mercadoria e ao mesmo tempo queixavam-se que o que o cliente procurava não existia na loja para oferecer. Então fomos analisar o processo que tínhamos, era um processo muito descentralizado e pouco eficiente do stock que comprávamos. Nós sentíamos que não havia confiança das lojas no nosso trabalho. Nós enviávamos a mercadoria e rapidamente esgotava no armazém central. Nós temos um nível de lojas muito alargado e isto exigia muitos recursos todos os dias, muitos manualismos para conseguirmos responder a este posto de mercadoria que tínhamos a noção que não era a melhor forma de alocar o stock. Nós precisávamos de resolver a forma como abastecíamos as nossas lojas. O caminho que fizemos foi, junto com a Goldratt Consulting, procurar, à luz da TOC, da teoria das restrições, qual era de facto a raiz do nosso problema, onde é que estava o conflito core que nós tínhamos que resolver. Esse conflito vinha muito de nós necessitarmos, de acreditarmos que necessitávamos de ter mais stock para vender mais, mas em simultâneo saber que tínhamos em loja demasiado stock para uma boa experiência de compra. A abordagem que seguimos foi mais ou menos convencional. Começamos por fazer um piloto para gerir a profundidade dos envios, ou seja, por outras palavras, quanto é que nós queríamos ter de cada artigo em cada loja. Isso tinha que ser um processo automatizado, não dava para gerir 15.000 SKUs em 130 lojas de forma manual. Efetuámos um piloto em 5 das nossas lojas durante o período de uma season, toda uma coleção, com o Symphony a monitorizar diariamente e a reagir todos os dias à procura real que estava a acontecer em cada uma das lojas. Com os resultados que atingimos no piloto, avançamos para o rollout, onde o Symphony foi alargado para todas as nossas 130 lojas, em todas as geografias, em Portugal, na Espanha, nas Ilhas Portuguesas, nas Canárias, em todas as nossas lojas, para todos os artigos. Com a implementação do Symphony conseguimos automatizar esse processo, trazer um ganho muito grande de produtividade e começar a garantir que se o produto estava dentro da Sportzone, então ele estava bem distribuído e estava no sítio certo. E esse foi o nosso primeiro passo, a gestão da profundidade. Foi quando voltamos com a Goldratt a reestudar o nosso modelo e o nosso problema e percebemos que tínhamos que gerir de outra forma a alocação de variedade, em termos de cada categoria, à loja. A principal expectativa da equipa comercial é, de facto, conseguir implementar uma gestão de gama mais eficiente por via de um fluxo de abastecimento às lojas mais ágil. Esta proteção do fluxo de abastecimento às lojas permite-nos, de certa forma, garantir um nível de stocks mais contínuo durante toda a coleção, mas também, principalmente, no período de transição de uma estação para a outra. Com isto, o que é que nós pretendemos? Uma maior rentabilidade, mais vendas, menos sobras no final da coleção e, principalmente, uma melhor experiência de compra para o nosso cliente. O que muda, tendo em conta a realidade que temos ao dia de hoje, é que quando um artigo entra em rotura numa armazém central, o sistema automaticamente sugere o melhor artigo disponível para essa categoria de produto, independentemente daquilo que foi planeado para essa categoria naquela loja. A gestão da combinação dos artigos e do nosso parque de lojas é tão extensa que todos os processos manuais que estejam aí inerentes são muito morosos e, às vezes, não são tão eficientes como nós gostaríamos que fosse. E, ao implementar um sistema automatizado e que permite correr rotinas semanalmente ou mais de uma vez por semana, acreditamos que a gestão de gama vai ser realmente mais eficiente e vai nos permitir corrigir faltas de produto em loja ou promover um fluxo mais coerente, muito mais assertivo e tendo em conta a realidade de cada loja e de cada produto do que aquilo que nós fazemos ao dia de hoje. A gestão muito mais centralizada pela equipa central, que era composta por 20 pessoas. Hoje somos 8, permitiu libertar pessoas para outras tarefas junto, dentro da organização. Conseguimos baixar o nível de roturas em mais de 50% dos artigos com stock disponível no interposto. Daí resultaram, obviamente, vendas adicionais. Muito difícil de quantificar, mas como o nosso modelo de serviço em loja é um modelo de autosserviço, ou seja, o cliente encontra o seu stock e vai à caixa fazer o pagamento, uma redução dessa ordem de grandeza na percentagem de roturas, obviamente, significou um aumento de vendas. A confiança das lojas é muito superior, acreditam muito mais neste novo modelo. Garantimos um serviço muito melhor, com muito menos stock. A TOCE ensinou-nos mais uma forma de analisar e abordar os problemas? Deu-nos uma capacidade de ter foco, focar no que é essencial, no que é importante. Tentar atacar essa restrição no sentido de acrescentar mais-valia, dar prioridade a esse foco. Conseguirmos determinar qual é aquele ponto que nós queremos realmente tocar e que não pode deixar de ser feito e deixar num plano secundário tudo o que não acrescenta tanto valor. Deixar de ter 20 projetos a rolar em simultâneo e optar pelos 4 ou 5 que não podem mesmo falhar. Esse foi um dos ensinamentos da TOCE. Depois, no dia-a-dia, foi interessante ver as equipas interiorizarem esse conceito e também no dia-a-dia operacional, da gestão da própria equipa, da gestão dos envios para as lojas, da gestão do abastecimento. Nós entregámos a mercadoria urgente, que está em ruptura ou em pré-rutura nas nossas lojas em 24 horas, de uma forma mais expedite, mais ágil, mais rápida, e a mercadoria não urgente tratámos em 48 horas. Ou seja, damos prioridade, damos foco ao que de facto está a fazer falta ao nosso cliente, à nossa loja, e o restante será preparado nos seus termos normais. Há um foco no nível de serviço para os nossos clientes. E hoje, acreditamos que a TOCE e a Melhoria Contínua estão muito dentro da cultura da Sportzone, já para ficar, já não vão sair.